Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de atualizações de Minecraft. E hoje eu vou trazer pra vocês mais novidades, uma release nova da 1.15.2 que acabou de sair, tá quentinha. Tem mais ou menos uma hora que saiu, então tá quentinha ainda, ainda mais por causa desse calor. Algumas novidades, algumas correções de bugs, na realidade, que foram feitas nessa versão, tá? Então, vamos lá. Pra início de conversa, eles já deixaram bem claro pra gente que o objetivo é lançar na próxima semana. Mas alguns rumores apontam que eles vão lançar até a terça-feira da semana que vem. Então, até a terça-feira a gente já vai estar aí com a 1.15.2 versão disponível pra todo mundo poder jogar nela, né? Bom, em relação ao que foi corrigido nessa versão, tem muito mais a ver com a última snapshot, que o link vai estar aqui na descrição e vai aparecer aqui agora também. Mas algumas coisas que foram adicionadas nas últimas snapshots, né? Pra você que não viu o vídeo passado, agora quando você entra, ó, eu vou até escolher um mapa aqui, ó, tá vendo? 1.15.2 pré-release 1, vai aparecer essa mensagem aqui, sei o que estou fazendo. Aí agora, aqui em cima no jogo, ó, Minecraft 1.15.2 pré-release 2, vai aparecer lá um jogador. Então, realmente, a gente vê que essa pré-release aqui, ela já tá mais próxima aí da versão final do jogo, até porque na outra pré-release isso aqui ainda tava em inglês. E um bug que corrigia é que assim que você saía dessa... do jogo, aqui ficava multiplayer, ou seja, multijogador. Um outro bug que foi corrigido é o seguinte, estamos aqui com a poção de agilidade, né? Velocidade 1 e aqui velocidade 2, efeito aplicado, velocidade mais 40%. Nas versões passadas, isso pode ser explorado também na 1.14. Se você consumir aqui, ó, a de velocidade, e depois consumir a de velocidade 2 por cima, consumir a de velocidade 1 e depois a de velocidade 2 por cima, aqui, ó, depois que esse efeito de velocidade acabasse, você continuava com o efeito de velocidade, ele não continuava mostrando que você tava com o efeito aqui, mas quando você fosse correr no seu mundo e tal, era como se você tivesse com a velocidade 1 lá, é... padrão do seu jogo. Isso só era removido quando você deslogava do seu mundo. Então você podia consumir a velocidade 1 ou qualquer outra poção 1, depois consumir uma mais forte por cima dela, que você ficava com a mais fraca até você deslogar do jogo. E isso foi corrigido na 1.15.2. Outra coisa que foi corrigida nessa versão foi o seguinte, pra você que não viu o vídeo passado, agora, quando você consome uma poção igual essa aqui de velocidade, e chega perto de um beacon, é... olha lá, tem outro beacon ali, ó, e chega perto de um beacon, o que acontece? Se o seu efeito igual a gente tá aqui, velocidade, e o beacon dá o velocidade 2, você pode consumir essa poção aqui, que ao chegar perto de um beacon, você não vai perder o efeito dessa poção que você tomou antes. Você vai sair da área que esse beacon te afeta, e você vai continuar com o efeito que você tava antes. Só que o problema era o seguinte, isso só acontecia com efeitos iguais. Igual, se eu consumisse uma poção de velocidade 2, e chegasse perto de um beacon de velocidade 2, beleza, eu ganhava o buff do beacon, e depois de sair da área dele, continuava contando o tempo da poção de velocidade 2 que eu tomei. Só que se eu tomasse a velocidade 1, e chegasse perto do beacon de velocidade 2, eu continuava perdendo o buff da poção que eu tomei. Então agora, ó, se eu tomar aqui, essa aqui é de velocidade 1, e sair da área daquele beacon, eu ainda continuo com a poção de velocidade 1, mesmo fora da área do beacon. Vamos fazer o teste aqui, 2, 5, 4, 3, Olha os zumbis que querem atacar a gente. 2, 1. Aí, beleza, ó, viu? Eu continuei aqui, essa poção é de 3 minutos, então eu continuei com o tempo aqui da poção de velocidade 1. E agora, se eu chegar perto do beacon de novo, pera aí, se eu chegar perto dele aqui, eu vou recuperar a de velocidade 2, e agora eu tô com medo de morrer aqui. Ai, meu Deus. E se eu sair de novo? Isso aí. Brilha entre si! E se eu sair de novo? Vamos ver aqui. Eu vou continuar com a de velocidade 1. 5, 4, 3, 2, 1. Aí, continua contando o tempo que tava de velocidade 1. Muito útil, né? Porque, sacanagem, pô, você toma a poção, chega perto do beacon, aí você perde o efeito, não faz sentido nenhum, independente... Ai, meu Deus! Vamos dar força daquela poção. Outro bug que foi corrigido é o seguinte, agora, a partir da 1.15.2, só vai spawnar a colmeia de abelha ali, se a árvore tiver no máximo 2 blocos de distância de uma flor. Como esse mundo foi gerado aqui antes disso, então, nesse caso, ó, nesse caso aqui, gerou tranquilo, sem ter uma flor perto. Mas, olha só, se... O que que tava acontecendo? Se essa árvore aqui cresce, ok, ela tem 5% de chance de ter uma flor, certo? Se essa árvore aqui cresce, eu tiro esse último bloco aqui, coloco uma muda de carvalho, e... cresço ela novamente, o que que acontecia? Se essa árvore aqui, a gente tiver a sorte de ter uma... de nascer uma colmeia, de spawnar uma colmeia, o jogo crachava. E agora, isso não acontece mais. Por que que isso é bom deal? Simples, pra farm. Já parou pra pensar que você vai poder fazer uma espécie de farm de colmeia? Pois é. Agora, na 1.15.2, vai dar pra você poder fazer isso acontecer de verdade. E por último, a última modificaçãozinha, mas que também é relevante de falar que foi realizada aí, nessa release 2, da 1.15.2, era o seguinte, quando você entra em um mundo, igual esse mundo aqui, que tá na 1.14.4, ele te avisa, ó, esse mundo aqui é na versão antiga, ao atualizar, você pode corromper o seu mundo, então faz um backup. O que tava acontecendo é o seguinte, você, quando você já tá em um mundo que tá na versão, ele só aparece o play. Quando não tá, ele aparece esse ponto de exclamação aqui, amarelo, e ainda te falo, lembre-se de fazer um backup desse mundo, antes de carregá-lo nessa versão. Essa notificação, ela não tava aparecendo na 1.15.1, na 1.15.2, pré-release 2. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui, de mais um vídeo de atualizações de Minecraft, lembrando que essa eu nem esperei esfriar, pra trazer pra vocês, então se você não conhece o canal aqui, se inscreva, pra receber várias novidades de Minecraft, tanto da versão Java, quanto da versão Bedrock Edition, a PE, a antiga PE. E aí a gente também faz vídeos de survival, a gente tem uma série de aventura muito legal aí também, vídeos de tutoriais de headstone, e construções de Minecraft, então se inscreva, deixa o seu like, compartilha com seus amigos também, pra eles ficarem sempre cientes, sempre atualizados, das últimas novidades de Minecraft. Muito obrigado, até domingo, se não saiu uma snapshot antes, né? E até a próxima. Fui!